Salve, 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 galera! Zenitsu Games aqui na área. E aí, galera, tudo bem com vocês? Filme e Força na Santa Paz. É o seguinte, como vocês podem ver aqui, a Kefi desbloqueou e liberou para a gente a bancada de eletrônicos, galera. Isso mesmo, bancada de eletrônicos. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão aqui na parte de bancadas. Cadê? Fica mais fácil agora para a gente achar os recursos. Cadê aqui? Aqui, como vocês podem ver, é super fácil de fazer a bancada de eletrônico. O que vai fazer a bancada de eletrônico? Isso aqui não é um projeto. Você já pegou todos esses recursos aqui. Tábua de carvalho. Vai precisar de 20 tábua de carvalho. 20 barra de cobre. 10 placas de aço. 15 prásticos. 5 materiais eletrônicos. E 1 circuito, certo? Você já fazendo isso, você já faz completamente a bancada de eletrônicos. Aqui são o que você pode fabricar na bancada de eletrônicos, como vocês estão vendo. Controladora de voo. Para quem está precisando para modificar o drone ou fazer o drone. Sem precisar fazer o chefão de laboratório. Ficou super fácil. Vamos lá. Mas primeiramente, galera, não se esqueçam. Não se esqueçam de dar aquele grande like para trazer o canal. Quem é novo aqui no canal, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo. Inscreve o canal para não perder mais conteúdo desse jogo. Quantas suas forças, outras suas apoio. Certo? Vamos lá que os jogos comecem. O que eu tenho a dizer dessa bancada? É uma bancada top. Estávamos precisando dela. Fazia tempo que ela não vinha para o jogo. Nem quando lançou o jogo ela está aí, mas não estava para grafitar. Agora deu para grafitar ela. Super fácil. O que a gente pode produzir com ela? A gente pode produzir com ela, estão aqui os recursos. A gente pode produzir fiação. Eu acho que não compensa, na minha opinião, fazer fiação. Eu, pelo menos, tenho muita fiação. Eu não sei nem mais o que fazer com essas fiações. Então, não compensa fazer. Esses são os recursos que pede. O circuito compensa fazer para quem está precisando. Certo? Eu, no momento, não estou precisando. Porque eu tenho muito e faço muita invasão. Quem faz muita invasão, consegue acumular bastante. Esse material de produtosivo, eu creio que talvez eu possa fazer. Certo? Talvez sim, talvez não. Porque precisa de 20 barras de alumínio. Essas barras de alumínio, eu estou fazendo fio de alumínio com ela. Lá no assentamento. Para poder fazer cabos de alumínio. Que precisa lá no assentamento. Aqui, bateria. Bateria eu não vou usar também, porque não precisa. Certo? Porque eu não estou dizendo a galinha que está começando agora, que precisar fabricar. Eu estou dizendo eu, que já tem muito tempo no jogo. Tem muitos recursos acumulados. Esse daqui, o controlador de voo, é um dos recursos que eu creio que eu possa fazer. Por quê? Porque para modificar o drone, eu creio que vou usar muita peça dessa. Certo? Talvez eu possa fazer, ou não. Porque eu faço muito laboratório. Então, eu... mato todos os chefões lá. Toda vez que eu reiniciar o laboratório, eu faço. Eu pego, deixa eu ver, quatro peças dessa daqui. Quatro? Sim. Por que quatro? Porque eu faço o normal, para o protocolo ativado. Então, eu creio que eu posso fazer ou não. Por que eu fiquei em dúvida se eu faço ou não? Porque eu estou pedindo 20 barras de titânio. E como você sabe, titânio é relíquia. É difícil de fazer aqui. Então, não compensa. Para mim, não compensa no momento. Talvez se eu precisar, eu faço. Talvez não. Certo? Então, essa é a bancada que eu fiz para o jogo. Ela fez melhorias aqui também. Como você pode ver aqui. Você pode escolher agora aqui. Você mostra tudo. Tudo que você pode grafitar. Eles dividiram. Está vendo aqui? Está vendo? Como vocês podem ver. Fizeram a divisão aqui. Ficou super mais fácil. Voltou o evento de Farno. Inclusive, eu já fiz em live. Quem acompanha o meu canal, viu? Galera, e é tudo, certo? Aqui é o novo evento. Do sexto aniversário. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, o bônus de aniversário. Seria qual? Esse daqui. A gente pode pegar diariamente. Talvez esse seja o nosso bônus. E essa daqui. Feira de Farno. Veio o Porta Tralhos. Que é excelente para mim. Que eu estou precisando. Certo? Falta só o nível para me pegar ela. Que eu tinha adiantado no evento passado. E veio essa nova aqui. Caixa de Eletronics. Que eu creio que eu vou querer sim ela. Certo? Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Agora eu vou nessa. Fica todos com Deus aí. Quem é novo no canal. Meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo. E se inscreve no canal. Para ver mais conteúdo desse jogo. Contra, faça e seus apoios. E fui.